Aquelas ali eu tenho uma base experimental, que é pinacolada, aquela ali é R$6,50. Essa aqui olha que bonita, R$8,50, chocolate R$5,95, essa aqui dizendo que é leite creme, R$5,95. Licor de amêndoas R$5,10, várias coisinhas que parecem boas, né? Aqui as sangrias bem baratinhas, R$1,40, R$1,500, muito baratinho. Tem esses tintos de verão que eu não sei se são mais doces, sabe? A gente tem que provar. Aqui tem uma parte muito legal de perfuminhos, tem esses aqui por R$1,50, ó. Eu até tinha um desses pequenininhos, mas na hora nenhum desses aqui é bem bonzinho. Esse aqui também eu gosto, tem tipo vanila, coco, sabe, maçã, amora, e é R$3,25, é muito bom. Tem uns perfuminhos a R$6,00, R$7,00, mais bonitinhos assim. Tem uns kits, R$14,00, R$8,50, R$10,50, R$7,00, R$13,00 esses aqui, R$9,50, bem legal. Isso aqui é de cuidados, ó, pra pele, R$6,50. Protetor, esse aqui é facial, R$6,00. Esse aqui é facial com cor, não sei se é bom, R$5,00. R$3,95, R$5,50. Aqui tem uma parte de suplementos, tanto diz que queima gordura, por exemplo, aquele ali, R$3,50, quanto, sei lá, ginseng, colágeno, cabelo e unhas, sabe aqueles complementos pra isso? Ômega 3, sei lá, coisa pras articulações, pros ossos, multivitamínico, própolis. Então tem várias coisinhas. Aqui é passeio de dente e tal, uns R$1,50 que ela deu, de carbono, que diz que é, né? Ó, aqui tem sabonetezinhos líquidos e eles têm um cheiro maravilhoso. Esse aqui é um cheiro maravilhoso, esse aqui também é um cheiro maravilhoso, esse aqui, esse aqui... Todos, todos, sério, têm um cheiro muito bom e eles são muito bons. Esse aqui deixa a mão bem hidratada, eu gosto bastante. Sabonzinhozinho barra, eu não gostei muito desses, mas, né, questão de gosto. Já desinfetante pras mãos, R$9,500, pequenininho R$6,500. Ó, temos aqui o gel de banho, que são sabonetes líquidos, assim, pro banho. Eles costumam mais usar esses do que sabão em barra, então tem bastante variedade. R$0,90, mas R$1,35. Baunilha, olha, R$1,40 aquele ali, deve ser bom. Frutal. Olha, shampoo silvio, eu acho. Mas tem que ver se ele é roxo por dentro, ó, abre ele, vamos ver. Tem máscara e shampoo. Aperta ele um pouquinho. Tem pra criança, ó. É. É? É? Olha que legal, R$2,70. Mais barato que eu colho outro. R$0,90, R$0,90. Tem vários tipos pra cuidados e tal. Aquele ali é R$1,95, R$2,75, mas eu não provei nada disso ainda. Ó, aqui também tem coisa pra tratamento do cabelo, tanto laqueio, coisa pra fazer coisas, pra fazer penteados e tal, coisas de banho de brilho. Essas colorações, aqui tem as maquiagens, então vamos ver. Máscara de cílios R$3,65, R$3,65. Delineador R$3,50, R$3,50. Ele é sombra, ó, R$2,50. Lápis R$3,50, R$2,20. Não provei nada daqui ainda também. Paletas. Não é pena que não dá pra ouvir. Iluminador. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não dá pra abrir o iluminador que ele tá fechado também. Olha o batom que é R$4,75, R$5,50. Batonzinho R$4,50 também. Esse aqui é tipo um... Sei lá, um gloss R$3,50. Aqui, ó, tua iluminadora R$5,50. Bonito até, ó. Esse aqui. Gostei. R$2,50. Os pedrinhos pra unha. Base de longa duração R$5,50 também. Não sei se é boa. Tem ele também. Base natural R$5,50. Cetim R$5,50. Essa R$5,50. Corretivo R$4,50. Nada disso, sei se é bom. Tem várias linhas, ó, diferentes. Base Hydra Comfort R$5,50. Pincéis. Pincel blush R$6,00. Esse aqui R$6,00. Blush R$6,00. Pó compacto R$6,00. Pó bronzã R$7,00. Pó solto R$6,00. Só que ele tem um pouco de cor, eu acho. Unhas postiças, ó. R$4,50. Esmaltos R$2,65. R$3,50. Pra tratamento. R$2,95. R$2,50. Aqui, essa marca deles. A Dely Plus. É muito famosa pelos produtos pra tratamento facial. Só que os que eu usei, eu não achei assim, grande coisa não. Pode ser que tenha usado o produto errado, tá? Então, tem tanta coisa pra contorno dos olhos, com ácido hialurônico. 1,95. Creme hidratante, R$2,50. Ácido hialurônico concentrado, R$2,50. É que, pra mim, ácido hialurônico é pouco, né? Porque ácido hialurônico não passa de um hidratante muito potente. E eu preciso de outras coisas, né? Ácido, retinóico, alguma coisa assim. Então, além de proteção solar, né? Então, eu vou deixar aí os preços pra vocês. Pra vocês saberem. Né? Que tem coisinhas pra tratamento. Só que... Depende, né? É um antioxidante generador. Dragon Blood. Mas o que que vem no Dragon Blood? Ah, seiva vermelha da árvore. Sangue de dragão proveniente da Amazonas, olha. Então, pode ser que já seja bom ainda. Coisa de caviar. Q10, R$1,50. Olha, esse aqui é todo o kit, R$11,00. Né? Mais um potenciador. Colágeno marinho, pode ser que seja interessante. 5 euros. Antiege, RNA e DNA. Ácido ribonucleico. E ácido desoxicológico. Aí já é interessante, olha. Aí eu tenho umas coisas que eu tenho. Mas esse não foi esse aqui que eu usei. Vamos ver se é que contou no dos olhos. Ginkgo biloba. Vitamina A e E. Artemia Sairlina, cafeína, centelha asiática. É, é legal, mas não... Eu preciso de uma coisa mais potente no áudio dos meus 30 e muitos. Esse aqui. 4 euros. É uma intensiva entidade. Ácido hialurônico. É, só as tia hialurônico não serve. Não serve mais. Esse fluido hidratante, ele é bem bonzinho, mas é bem... Sim, simplinho, sabe? Já o limpador, eu não gostei muito daquele ali, não. Não limpa muito bem. Esse aqui também não. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Água micelar. 3,20. 2,15. Tônico. Leite. Ó, uma água de aveia. Isso aqui deve ser bom. 2,98. Tem máscara. 3,90. Ó, essas mascarinhas, ó. 1,50. 1,50. 1,50 coisinha pra limpar a pele. 90. 1, 1, 1. Loção hidra. 3,60. Isso aqui já é pro corpo. Desfoliante. Isso aqui é bom. 3,80. Ó, esse óleo toxico. 3,50. Isso aqui é legal. Tem vários cremezinhos pro corpo também. 3,50. 3,50.